olá pessoal tudo bom eu hoje vim dar uma dica muito importante porém bem simples pra você então antes de começar eu quero pedir a vocês que se gosta do nosso conteúdo se inscreve no canal e dá o like porque é bem importante é então vamos lá é quando o cliente chega para deixar a peça dele principalmente para fazer barra e aperto que a peça ela é de viscose de linho puro de cambraia de linho desses tipos de tecido que tem essas composições principalmente 100% algodão não marca e faz o concerto porque você terá problema com certeza eu digo por experiência própria porque já aconteceu muito com a gente aqui no ateliê então a gente já tá ligada no nesse nesse detalhe a roupa que ela tem a compor na composição viscose algodão que ela aquelas blusas caras já tomam essas essas roupas assim que tem esse tipo de que esse tipo de tecido quando lava encolhe encolhe bastante é então já tive experiências assim de a cliente trazer o vestido e como eu já estava ligada aqui o tecido encolhia eu pedi para levar e lavar e de fato não precisou mais da barra essa semana mesmo veio uma cliente com um vestido blusadinho que ela queria diminuir a barra e fazer o aperto eu disse a ela não vou fazer você vai levar para casa e lavar na maioria dos casos a cliente deixa a roupa aqui se ela tem outras coisas para deixar e eu mesmo lavo boto para secar boto um sabão em pó líquido para reagir no tecido e ele encolher porque às vezes ela ainda encolhe é após a primeira lavagem na segunda lavagem na terceira lavagem ela ainda encolhe e ela levou para casa porque ela trouxe um macacão e esse vestidinho e o macacão estava muito apertado ela levou para trocar por um tamanho maior e o vestido ela levou e lavou quando ela veio né uns três dias depois porque eu pego os conceitos que a filha dela tinha deixado ela disse daí de fato vestido encolheu não trouxe para dar barra para apertar porque ele ficou ótimo bem que você falou então esse vestido aqui é de uma cliente nova que ela comprou de uma marca cara né e ele é de viscose uma viscose que já tá ficando até fulbenta porque quando ela levou para outra costureira eu acho que a outra costureira não sabia desse detalhe fez a barra do vestido dela e fez o aperto quando ela levou para casa que lavou o vestido não deu mais não entrou mais nela e ficou curto aí o que foi que ela fez ela trouxe vários outros conceitos para mim né que ela era era a primeira vez que ela vem com costurar comigo ela veio de outra costureira e disse que a costureira demorava muito e não tinha um bom acabamento e trouxe esse vestido pedido ela deixou seis peças de roupas para consertar eu já entreguei as outras quatro e ficou esse vestido porque como era mais trabalhoso ela ia viajar e eu deixei para entregar depois então eu vim mostrar ele para vocês ela trouxe um tecido um tecido para mim preto que não é igual preto não é igual a do do vestido mas eu botei a emenda como ela pediu aumentando aqui dois dedos na lateral né para caber nela o vestido novamente e descer a barra a sorte que a costureira deixou duas ordens de barra bastante grande né e deu para descer e eu dei o acabamento com aquele viés de setim que eu sempre mostro para vocês aqui no canal né ficou um acabamento perfeito não fica aquela barra larga que era de original mas ficou acabamento acabamento é excelente perfeito que não deixa a desejar de forma alguma então aí eu vou entregar o vestido um pouquinho dela e ela vai poder usar né como sempre aquele detalhe das emendas mas fica excelente ó fica ótimo nem dá para para esse detalhe então a dica foi essa espero que vocês tenham gostado e não esqueçam manda cliente lavar para você poder fazer o ajuste é lógico que algumas vezes vai perder fazer ajuste porque a roupa vai dependendo do quanto vai diminuir vai ficar boa na cliente ela vai trazer para você ajeitar né porque vai encolher vai ficar bom nela outra coisa também a minha irmã a gente recebeu um tecido para fazer uma calça e era uma cambraia de linho e ela tem um metro e cinquenta quando a minha irmã lavou ela ficou com metro e quarenta diminuiu dez centímetros já aconteceu muito a gente tem um uma estrada muito grande aí na área da costura então a gente já já é muito corriqueiro esse problema aqui no ateliê então e os aquele setim também que vem de forro é bom você passar ferro ele não vai encolher na lavagem mas quando você passa o ferro a quentura nele ele encolhe então quando você vai forrar uma roupa é bom que você passe ferro primeiro no setim para ele encolher e depois você fabrica a roupa porque o setim quando leva a quentura em cima ele encolhe entendeu teve uma roupa que a gente fabricou também de uma dona de cartório e a gente fez o tubinho dela tudo perfeito quando foi passado o ferro o forro encolheu e tecido de fora não tecido fora era excelente de última qualidade não encolhia nem com lavagem nem com ferro mas o de dentro encolheu então ficou o tecido de fora obrigada ao de dentro e o o vestido do forro ficou super apertado nele o de fora não ficou acontece né gente a gente vai aprendendo conforme vai trabalhando a pé tendo as experiências então um beijo e até a próxima dica